Música Mais uma vez aqui no Quineno Clube para participar do Mozongué do Goló Essa é a terceira minha edição que eu venho para aqui E vocês que eu venho para aqui, gostam Ok Estamos aqui todos no prédio A mensagem é que venha, venha Pode ser no bairro, mas é bom Eu não moro aqui, mas vim Vim Ok, obrigado